Esse é o Nogueira, porra 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 Gosta de Glock na cintura Com pentão pra fora O volume na camisa é isso que as piranhas adoram Ela gosta de tesão Ela gosta de aventura Ela quer que sarra nela Com a Glock na cintura Na cintura O Namak te empurra Empurra, empurra Na tropa que te empurra Empurra, empurra Os cria que te empurra Empurra, empurra Não vai botar na tua chota com a Glock na cintura Não vai sarra na tua chota com a Glock na cintura Com o Nogueira ela faz isso Com a Iura ela faz isso Com o Nogueira ela faz isso Com o Iura ela faz isso Senta para na ponta do maçarico Senta para na ponta do maçarico Senta e para na porta do maçarico Com Nogueira ela faz isso Senta e para na porta do maçarico Esse é o Nogueira porra 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 Gota de Glock na cintura Com o pentão pra fora O volume na camisa e chucar piradora Ela gosta de tesão Ela gosta de aventura Ela quer que sarra nela Com a Glock na cintura O namor que te empurra Empurra, empurra A tropa que te empurra Empurra, empurra Os cria que te empurra Empurra, empurra Gó vai botar na tua chota Com a Glock na cintura Gó vai sarra na tua chota Com a Glock na cintura 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 Senta para na ponta do Masarico Esse aluno que era porra